A CIDADE NO BRASIL Desculpe, levanta, por favor. Não pode dormir aqui não. Aqui não é hotel. Tem um hostel pra jovens aqui perto. Isso aí não é cama, não. Você fala minha língua? Ah, sim. Estou aqui para a Diving Class com o Pascal. Desculpa, aqui tem muita gente que dorme na praia. Eu pensei que... Será que o hostel tá cheio? Eu não sei. Eu gastei o dinheiro todo no curso. Que ótimo. Bem me apresentei. Eu sou o Tom, o instrutor do curso. Quer um café? É, pode ser.